Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o In Memoriam, nosso programa que, às segundas-feiras, relembra aqui no Observatório da TV grandes artistas que, infelizmente, já nos deixaram, mas que nós podemos acompanhar nos trabalhos que ficaram e são reprisados, são relançados, enfim. Nosso focalizado desta semana é o humorista Geraldo Alves. E, antes de falarmos sobre Geraldo Alves, eu faço a vocês os pedidos de sempre que, caso não sejam inscritos ainda no canal, inscrevam-se, cliquem no sininho para ativar as notificações, assim vocês não perdem nada do que a gente publicar, são avisados, são notificados, sempre que trouxermos um novo conteúdo. Comentem aqui, sugerindo temas para nós, compartilhem os nossos vídeos e também deixem o seu like. Assim, nós conseguimos atingir cada vez mais pessoas interessadas nos conteúdos que fazemos, com muita dedicação, com muito carinho para todos vocês. Geraldo Alves faleceu há 30 anos, em 1993, no dia 19 de fevereiro. Ele tinha 58 anos de idade, nasceu em Itápolis, cidade do interior de São Paulo, em 1934, do dia 8 de março. E, quando faleceu, ele havia passado 4 dias internado com gravidade, devido a um acidente automobilístico que ele sofreu, na cidade de Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro, na esquina da rodovia RJ 216, com a Avenida Senador Tarcísio Miranda. Miranda, eu anotei aqui para não falar errado para vocês. E a causa da morte, oficialmente, do Geraldo Alves, foi arritmia e parada cardíaca. Mas, depois desse acidente, no qual havia 4 carros, aliás, perdão, havia 4 pessoas no automóvel, e uma delas morreu na hora, no local do acidente. Duas sobreviveram com ferimentos, enfim. E um caso muito grave, que, infelizmente, depois de 4 dias, não se conseguiu salvar a vida, foi do Geraldo Alves. E ele chegou ao hospital, nesse estado tão grave, com escoriações, deslocamento da bacia, fraturas em alguns lugares do corpo e traumatismos de crânio e de tórax. Então, realmente, era uma situação bastante delicada e ele, infelizmente, não sobreviveu à gravidade, à seriedade da sua condição depois desse acidente. Nesse princípio dos anos 90, Geraldo Alves, além de fazer shows em vários locais do Brasil, ele estava no ar na escolinha do professor Raimundo, não fazia muito tempo ele havia criado mais um personagem de sucesso na sua carreira na TV, que era Bill Bebbs. Uma sátira, uma paródia do repórter policial Gil Gomes, que fazia muito sucesso não só no rádio, como também, naquela época, na televisão, no SBT, num jornalístico chamado Aqui Agora. E o Geraldo Alves imitava muito bem o Gil Gomes para fazer o Bill Bebbs, inclusive com o gesto de falar assim, com a mão, né? E dava apelidos para os colegas de sala, o professor Raimundo chamava ele ser o Bill Bebbs. Qual é o apelido de ser o fulano? E ele se saía com uma tirada espirituosa, enfim. Geraldo Alves era uma figura muito querida e muito conhecida dos programas de humor, participou também da Praça da Alegria, do Reapertura, do Alegria 81, participou do programa do Chico Anísio, não só a Escolinha, mas o Chico Anísio Show, né? E começou a sua carreira como locutor comercial na Rádio Difusora, aos 15 anos de idade. Depois também atuou na Rádio São Paulo, em Rádio Novela, no Departamento de Rádio Teatro, mas não por muito tempo ele gostava de humor e tentou fazer a sua carreira no humor, como conseguiu, né? Ao trabalhar no Rio de Janeiro, na Rádio Mairinque Veiga, em companhia de nomes muito consagrados do humor, como Ema Dávila, Tutuca, Zé Trindade, foi aí que conheceu Chico Anísio, foi nessa época, né? Geraldo Alves foi se consolidando como um artista do humor, um artista da comédia, e atuando bastante no próprio rádio e depois na televisão. É uma perda muito sentida, ainda mais porque sofreu esse desastre de automóvel, né? E ficou numa situação muito grave, não foi uma doença, enfim, né? Quando acontece uma tragédia feita essa, a gente reluta um pouco mais a aceitar, de um lado, né? E quando é uma doença, que a pessoa padece também, demoramos a aceitar, não queremos aceitar, porque foi a doença e não foi um acidente. Quando é um acidente, porque foi um acidente e não foi uma doença, uma enfermidade, enfim. De qualquer maneira, a perda de um grande talento, que a gente acompanha por muito tempo, é sempre triste. E a do Geraldo Alves, completou recentemente 30 anos. O InMemorian, na próxima semana, está de volta. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri